Recentemente eu fiz vários vídeos aqui no canal reagindo a alguns anúncios de PC Gamers usados nas plataformas de venda digital e eu vi tanta coisa bizarra, tanta informação errada, tanta coisa que não ajuda a vender o produto que o que eu fiz? Eu resolvi pegar um PC Gamer meu, usado, antigo, que estava aí parado em casa, comprei lá em 2011 e eu vou anunciar ele no Mercado Livre para vender. E durante esse vídeo eu vou dar várias dicas para você exatamente que está pensando em colocar o seu anúncio, vender o seu PC Gamer nessas plataformas digitais, o que é realmente relevante de se colocar, quais informações, o que você não deve fazer, mas não importa se é um PC Gamer de entrada, se é um PC Gamer atual, as informações já são válidas porque tudo se trata de um PC Gamer. E eu vou mostrar para vocês exatamente o que você deve ou não fazer na hora de anunciar o PC Gamer. Então qual que é a primeira coisa que você vai ter que fazer na hora de anunciar o seu PC Gamer? Você vai ter que saber exatamente qual é toda a especificação técnica dele. Então o que eu fiz? Eu montei ele aqui no meu setup, conectei os cabos, estou aqui na área de trabalho e antes a primeira dica que eu já posso dar é formate o seu computador caso você tenha conhecimento de formatar o computador exatamente para que ele não tenha nenhum tipo de informação sua. Se você não souber como formatar ou não conhecer alguém que saiba formatar o computador, pelo menos tire todos os arquivos, coloque uma pastinha, você está vendo aqui? Eu coloquei uma pastinha aqui chamada arquivos, que eram todos os arquivos pessoais que eu tinha nesse computador, eu coloquei nessa pastinha, porque depois eu posso vir com pendrive ou mesmo com HD externo e passar para o meu outro computador ou subir na nuvem e depois apagar em definitivo os arquivos desse computador e também apagado da lixeira. Beleza, estou aqui no Windows, o que eu devo fazer? Eu não tenho conhecimento algum de informática, não tenho conhecimento algum das peças, só quero vender o meu computador. Então o que eu recomendo? Eu recomendo que você baixe esse programinha chamado CPU-Z. Por que o CPU-Z? Porque ele vai mostrar para a gente todas as informações técnicas que são realmente relevantes na hora de anunciar um PC Gamer. Vou abrir aqui o CPU-Z, é um programa super simples, tá? E você vai precisar anotar algumas informações e eu vou mostrar para vocês quais são elas. Nessa primeira aba, o que você precisa saber? Qual que é o modelo do processador? Então aqui ele já está falando Intel Core i3-2100. Então essa é a informação que é válida. O que mais que a gente precisa saber? Na segunda guia aqui, chamada Mainboard, as informações que nós vamos precisar ter é essa aqui, a marca e o modelo da placa-mãe. Então aqui já está falando que a marca é ASUS, da placa-mãe, e o modelo é o P8-H61-MLX. Então essas duas informações eu também vou anotar para colocar lá no meu anúncio, independente da plataforma que seja. Terceira coisa que é interessante, aqui na guia de memória. Memória é exatamente a memória RAM que tem no computador. Aqui está falando tipo DDR3, tamanho 4 GB e canal single. E aqui embaixo, na DRAM Frequency, está vendo que tem uma informação aqui chamada 665.1 MHz. Essa informação você vai dobrar ela, ou seja, você não vai colocar 665, você vai pegar e você vai colocar o dobro, que nesse caso seria a frequência base das memórias RAM, DDR3, 1333 MHz. Então você vai pegar essa informação que está aparecendo aí no CPU-Z do seu computador e vai dobrar. Em Graphics, aí sim é interessante, porque esse meu computador tem uma placa de vídeo, uma placa de vídeo simples, mas tem uma placa de vídeo, e essa placa de vídeo é muito interessante para a pessoa que for comprar, e provavelmente vai ser um fator determinante para ele fechar a compra. Então, e aqui já mostra as informações da placa de vídeo. Ela é uma NVIDIA GeForce GT220. O que mais que eu preciso colocar de informação aqui em relação à memória? Tamanho, 1 GB. Esse meu HD, ele tem 500 GB de espaço, só que aqui no Windows não vai mostrar 500, vai mostrar apenas 465. Se for 1 TB, vai aparecer uma quantidade menor também, 900 e poucos GB. Então nunca vai ser a tamanho máximo. E essa informação você também vai colocar no anúncio. HD, se for um HD, ou SSD, se for um SSD, tá bom? Então depois que você anotou todas as informações, e livrou os seus arquivos pessoais, fez backup, ou apagou, formatou, não sei, agora sim a gente pode desligar esse computador e tirar as fotos dele, que é a segunda coisa a ser feita, tá bom? Então, vamos lá. Agora que você já sabe todos os detalhes técnicos do computador, agora está na hora de mexer no visual dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o computador, vou limpar ele por dentro e por fora também, tirar qualquer pó, tirar qualquer sujeira que pode ter aqui dentro, porque o computador ficou parado muito tempo. Então, o que eu separei? Eu separei algumas ferramentas básicas, né? Primeiro, duas chaves, exatamente para que eu consiga abrir a lateral do computador, é um gabinete mais antiguinho. Peguei também aqui uma espátula para tirar a poeira, e eu tenho uma bombinha de ar, exatamente para poder expulsar qualquer tipo de pó, de forma mais fácil, aqui de dentro, tá? Bem, como vocês viram, a única coisa que eu fiz foi tirar a tampa lateral aqui do computador, utilizando a chave, e aqui eu já tenho acesso a todo o interior do computador. Então, vamos ver como ele está de estado de uso. Dá para perceber que ele está com alguma poeira, principalmente aqui na parte do cooler, mas o estado não é grave, né? Na verdade, dá para ver que o computador está bem cuidado nessa questão de limpeza. Entretanto, os cabos estão muito bagunçados, principalmente os cabos aqui que vêm diretamente da fonte e do gabinete, eles estão bastante bagunçados, tá? E aí, fica a seu critério. O que você pode fazer aqui? Se você tiver um pouquinho mais de conhecimento em computador, você pode remanejar algum desses cabos, né? Passar ele de uma forma que fique um pouquinho mais organizado, apesar que esse gabinete não permite muito tipo de customização, ou simplesmente você pega e limpa, tira esse pó, para desificar o mais apresentável possível o computador. E aqui em cima é a fonte. A fonte é muito importante porque ela não aparece e não vai aparecer mesmo naquelas informações que a gente puxa do computador. Então, é nesse momento que você vai puxar as informações da fonte. Então, aqui a gente já consegue ver, ó. Se você quiser colocar a fonte modelo GPB-500S, pronto. Aqui a gente já sabe qual é a especificação técnica da fonte e você coloca também no anúncio junto com as informações do computador. Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar um paninho, vou passar ali a escovinha, bater a bombinha de ar para tirar parte desse pó e depois disso eu vou tirar as fotos, tá bom? Bom, fiz a limpeza básica aqui no computador. Não é necessário fazer uma limpeza muito profunda nesse caso, exatamente porque o PC estava bastante limpo, eu deixei ele acomodado, guardado em um local que juntou pouca poeira. Agora vamos tirar as fotos. Bom, agora que a gente limpou o computador, tanto por dentro quanto por fora, agora está na hora de tirar as fotos. Aqui já está anoitecendo, já está ficando bem escuro, então eu liguei os LEDs, mas o que eu recomendo é que você tire as fotos do seu produto de dia, exatamente em um local iluminado. Então, quais são os ângulos que eu recomendo que você tire a foto do seu computador? Então, assim, na diagonal, uma foto totalmente de frente e próxima aqui do painel frontal. Na parte do painel traseiro, é importante você tirar também uma foto próxima aqui, enquadrando perfeitamente toda a parte traseira aqui do gabinete, o que é interessante é você tirar a foto com o gabinete aberto, tá? Eu também vou abrir a lateral e vou tirar as fotos com ele. Mas para tirar as fotos, o que acontece? Eu estou gravando, eu poderia utilizar a câmera, mas eu vou tirar as fotos utilizando o meu celular e as fotos que você vai ver no anúncio e também no vídeo vão ser as fotos que eu tirei com o meu celular. Para mostrar que não precisa de um equipamento caro, eles são de um equipamento profissional para tirar essas fotos. Com o seu celular mesmo, você já consegue tirar contanto que você tenha uma luz adequada. Então, beleza. Agora, aqui dentro do computador, o que é importante mostrar? É importante que você tire uma foto muito bem focada do conjunto inteiro da placa-mãe. Exatamente porque com essa foto lateral inteira, a pessoa já vai conseguir ter a noção perfeita de todos os componentes que tem aqui dentro. Mas uma outra foto que é interessante, de a gente focar, é na parte da fonte. Porque a fonte, como eu falei para vocês, ela não aparece ali no sistema do próprio Windows. Então, é importante que a gente tire uma foto bem focalizada da fonte, porque aqui vai ter todas as informações que a pessoa vai se interessar na hora de comprar, tá? Que às vezes pode não ficar muito bem explícita na foto geral. Tá bom? Agora é fechar, upar essas fotos lá para o computador e fazer o anúncio no Mercado Livre. Então, bora lá. Agora que você já deu aquele trato no computador, já tirou as fotos, agora nós vamos para o site do Mercado Livre e vamos fazer o anúncio. Eu não vou procurar fazer nada muito complicado, tá bom? Eu vou ser bem objetivo, só com as informações que o próprio Mercado Livre for me passando ali para eu ir preenchendo, tá? Não vou procurar palavra-chave, nada muito complexo, tá bom? Para qualquer pessoa conseguir fazer o anúncio. Então, vamos entrar aqui. Aliás, Gabriel Brinco no YouTube, se você não se inscreveu, se inscreva, aproveite, viu? Clica aqui, ó. Mercado Livre, já está aberto. Vou aqui na guia Vender. Ótimo, agora a gente precisa especificar o que a gente está vendendo. Nós estamos vendendo o quê? Um produto. Agora, eu preciso colocar em qual categoria que esse meu PC Gamer está. No caso do Mercado Livre, eu posso até digitar PC Gamer, só que ele vai puxar como computadores de mesa. Já que já puxou, ó, computadores de mesa, computadores de mesa, essa é a categoria, tá? Então, a primeira informação aqui que a gente tem que preencher é a marca, que é obrigatório. Então, qual seria a marca desse computador? Se o computador que você está querendo vender foi daquelas marcas que vende com PC já pronto, por exemplo, a própria Dell, HP, Adenovo, que já monta aquele PCzinho customizado, aí sim você coloca a marca do seu computador aqui. Nesse caso, como foi o computador montado, eu ponho como genérico. Modelo, não tem, porque não foi montado. Processador, obrigatório. Agora sim, a gente vai colocar o processador. Lembra que você verificou lá no computador, qual que era o processador? Então, nesse caso, é o Intel Core i3. E eu vou colocar a numeração, no caso, 2100, exatamente porque é referente à geração. Não é obrigatório colocar isso, mas, no caso, a numeração, mas eu gosto de colocar para ficar sempre o máximo explicado. Disco rígido é basicamente o armazenamento, tá? No nosso caso, aquele computador tem 500 GB de HD, então eu vou colocar 500 GB. e vou continuar. Qual a condição do seu produto? É um produto novo, usado ou recondicionado? No meu caso, aquele computador é usado. Agora sim, preencha o título do anúncio. Essa é uma parte muito importante e muita gente comete o erro aqui. A gente precisa ser específico e objetivo do que a gente está vendendo. O que a gente está vendendo? É um PC Gamer e eu vou colocar as especificações mais importantes do meu computador no anúncio, que é o quê? Intel Core i3-2100, vou dar um espacinho, GT-220, que é a minha placa de vídeo naquele computador, 500 GB HD e mais um espacinho, 4 GB RAM. Por quê? Aqui eu já passo todas as informações importantes para a pessoa que está querendo comprar. Preencha as informações do seu produto. Agora sim, é onde nós vamos anexar as fotos que a gente tirou e colocar quantos computadores a gente está vendendo, que no caso, é apenas uma unidade. Então, vou clicar aqui, aqui estão as fotos que eu tirei no anúncio. Vou selecionar as 5 e já vou adicionar aqui. Repare que ele vai pedir uma foto como sendo a principal. Eu recomendo, sempre recomendo, que a foto principal seja a foto que mostra o computador inteiro. Então, se no caso, você viu que a ordem estava ao contrário, se aparecer, por exemplo, a foto da fonte primeiro, sempre pegue a foto do computador e coloque ela como sendo a primeira. Agora preenche a ficha técnica do produto. Então, vamos lá. Agora é a hora de descrever o produto inteiro. O modelo não tem. Processador obrigatório. Intel Core i3-2100. Show de bola. Disco rígido. 500 GB. Show de bola. RAM. 4. E aqui já fala gigas. Então, ótimo. Então, são 4 GB. Sistema operativo, né? Sistema operacional. No caso, é o Windows 7. Você vai colocar aí qual é o sistema que está utilizando o seu PC. Tamanho da tela. Não tem tela. Então, não marco. Confirmo. Vamos para a próxima. Agora você precisa colocar as suas informações pessoais. de endereço, telefone, nome, enfim, CPF. E agora sim, a gente vai partir para a última etapa do anúncio, da criação desse anúncio. Então, deixa eu preencher aqui. Beleza. Já coloquei meus dados. Qual é o preço? Que preço que eu vou cobrar esse computador? E agora a gente entra num ponto muito, muito complicado. Por quê? Qual é o preço que eu devo cobrar no meu PC Gamer? Mas eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês, tá? Basicamente, você tem que analisar várias coisas. Uma delas é quando que esse produto foi lançado de fato. Então, a gente tem que avaliar a idade do seu produto, a idade do seu computador gamer. A segunda coisa que a gente tem que avaliar é o estado de conservação. Não só na parte física, mas na parte operacional. E aí eu entro no terceiro ponto. A gente tem que analisar no mercado configurações parecidas com essa, preferencialmente no próprio Mercado Livre ou na própria plataforma que você está anunciando. configurações parecidas com essas e ver quanto que o pessoal está cobrando. E aí você consegue tirar um parâmetro. Olha, o meu PC está muito mais conservado do que esses. Ou então, não, meu PC em comparação com os outros já não está aquelas coisas. Então, talvez o pessoal não vai se interessar tão rápido. Então, eu preciso ter um feedback do mercado. Como que está o mercado? E aí já fica mais uma dica. Sempre coloque um pouquinho a mais o valor. Então, por exemplo, esse meu anúncio eu vou colocar o valor de mil reais. Eu vou colocar um pouquinho a mais. Por quê? Você quer receber mil reais. É o valor que eu achei injusto para esse meu computador. Mil reais. Então, eu vou colocar mil e cem porque se a pessoa paga mil e cem show de bola estou no lucro. Se a pessoa chorar eu consigo abaixar o valor até mil reais e eu não vou sair no prejuízo. Olha que interessante. Eu estou preenchendo aqui as informações de endereço, de frete, se eu vou oferecer garantia ou não. Isso aí é uma peculiaridade de cada pessoa. E é só que ele me pediu como um opcional caso eu queira adicionar uma descrição e adicionar um vídeo. Se você gravou o vídeo está aqui na hora de colocar. Você pode colocar o link do próprio canal do YouTube mostrando olha pessoal esse aqui é o meu computador configuração tal olha as peças mostrem detalhes e agora a descrição. A parte da descrição é muito importante. Por quê? Lembra que eu falei para você anotar todas aquelas informações do computador quando você abriu? É nessa hora que a gente vai adicionar elas. Então eu vou colocar PC Gamer Configuração Isso aqui é uma sugestão de como que você deve colocar a descrição do seu anúncio. Uma informação que a gente não tinha quando a gente olhou o computador era o quê? Era o modelo da fonte. Agora a gente tem porque a gente tirou a foto. E é exatamente isso que eu vou adicionar agora. Então beleza PC Gamer coloquei a configuração que a pessoa quer saber e aí se eu quiser falar alguma coisa contar alguma história desse computador vou colocar Não vou colocar vídeo as informações que estão aqui na minha opinião já são objetivas o suficiente não vejo necessidade de colocar mais informações você já concluiu seu anúncio o anúncio pode levar alguns minutos para aparecer no resultado da buscas ver anúncio e aqui está o anúncio do PC Gamer vamos ver como ficou então aqui a gente consegue ver as fotos que eu postei a fonte a parte traseira as fotos acabaram ficando deitadas exatamente porque eu tirei a foto com o celular em pé e é isso basicamente tem o que o cara quer ver a foto do produto a foto interna dá para ver o computador inteiro aqui dentro fonte painel frontal painel traseiro tem as informações bem detalhadas e é isso anúncio está feito e agora só esperar vender eu já vou cancelar o anúncio que eu não quero vender bom e depois de ter feito tudo isso agora é só colocar o anúncio para rodar e esperar o seu computador ser vendido como eu disse eu não vou vender de fato aquele computador foi só para exatamente exemplificar e demonstrar na prática como que é o processo inteiro se vender um PC Gamer usado na plataforma digital e você pode utilizar pode seguir todos os passos que eu dei nesse vídeo exatamente para te ajudar na hora de anunciar o seu produto se você tiver qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que com certeza eu vou ler e posso te ajudar às vezes o seu computador tem alguma peculiaridade tem alguma peça específica que não se encaixe nas dicas que eu falei aqui pode deixar aí nos comentários que eu tento te ajudar da melhor forma possível tá bom? e se você gostou do conteúdo e quiser conhecer um pouquinho mais eu vou deixar no primeiro comentário fixado uma playlist de todos os vídeos que eu fiz reagindo aos anúncios de PC Gamer no Mercado Livre no Marketplace na OLX tenho certeza que esse vídeo aqui agora você já sabe tudo que tem que colocar mas aqueles vídeos que você vai aprender tudo que não colocar nos anúncios tenho certeza que vai ser primordial na hora de você fazer uma boa venda ou uma boa compra e aqui eu estou sempre trazendo muito conteúdo bacana sobre o mundo PC Gamer dando várias dicas comparativos análises opiniões do mundo hardware PC Gamer de alguém que realmente vive esse mundo há vários e vários anos então eu tenho muita coisa para falar e se você quiser ouvir o que eu tenho a falar então só se inscrever aqui no canal que eu estou trazendo muitos conteúdos bacanas semanalmente tá bom? então muitíssimo obrigado meu amigo pela presença conta com o seu like e até a próxima e até a próxima e até a próxima e aí